Vocês gostam de tretinha? E de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes Com notícias bombásticas do cenário de League of Legends Curtam, compartilhem e engajem É nóis Jovens, inocentes Contra uma Torcida turca muito Resistente Quando eles ganharam Conseguiram ver os celulares do bolso dos jogadores turcos Desde então Tem detectores de metal em todos os campeonatos da Riot Começou a revolta Começou, calma aí que eu Falaram para ouvir o do ondo Cheguei Meu Deus Tá ali de novo? Esse é do Ayuzi Gosto Tá ali Mano, eles só tem isso mesmo? Tá ali em Sejuanes Tá ali em Sejuanes Vocês estão sentindo impacto nessa vai? Zero Zero, né? Zero, zero, zero A FURIA escolheu o Blue Side? Será, mano? A FURIA escolhe Quem perde escolhe É um pouco Nossa Mas tranquilo Não que seja bom Não é bom Mas... MF do Root Não Não É Kayser não, mano Caralho, mano O Robbins vai Clássico Pua Ai, mano O que ele vai pegar nesse mídia agora? Os clubes, velho É, e a fase que ele tá Ele tá conseguindo performar Mesmo quando o time Não tá no ápice de gameplay Como é E vem sendo O caso da Lua Que maneiro o Olaf Beleza Agora a FURIA respeita também O Olaf do Robô Com mais que tem o EZ na rota ali De atiradores Pois eu já curto mais, hein Eles não querem ter essa dor de cabeça Que foi O Robbins nesse last pick De Olaf E agora aparece Azir Banido Tem Oriana Tem Leblanc 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 Mais, hein Tô achando que ele vai Leblanc não é tão bom esse jogo A lane é Se bem que o Tuto Sempre fica pra lane Talvez ele possa até Blindar um tanque aqui Não precisa blindar o Renekton, né Pois é, né Ele vai dar um santi Quem sabe Ou é isso O santi que foi banido Cara, o post do SMAG Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? O que ele postou? Pode ser a escolha dele Mas parece que ele vai insistir no Renekton Cara, ele postou assim Ganhando ou perdendo O Lute merece o Pô, como é que eu vou falar isso? A mamada mais babada Depois disso A Aurora mid contra a Thalia? Tá Legal, teremos a Aurora Já sabe o que a Aurora faz? Você volta Já, já sei, mano Joguei muito contra a alma Na solo queue Vencem da Aurora como uma pseudo-nico Só que com um engage muito fácil de executar Tem muita pressão na lane Molina, bom contra a melee Engage, não tem muito DPS Tem que saber, né Tem que saber, né Inclusive é bom dar um apanhado geral O kit da Aurora, ele é muito diferente Envolve dashes, invisibilidades, deslocamentos A Solute tá bem aí? Ah, o moço bateu diferente? Ajuda nesse engage que tem o time da Florent Ele tá sem fone E aí, guys, alguém? Ah, o Zé tá na sala de baixo E o Paulo? Oi Quase play de tio Paulo aí? Mas com muita mobilidade E o robôzinho voltando... Pô, tô baqueado, mano E o TJMF não dá não Ganho, 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 ganho O team sabe jogar O Zé, eu falo algo, Zé Ele deve ter jogado em treino, né Nas 25 partidas que ele jogou na semana A TVZ não tá aí? Ah, o Zé caiu Preciso puxar ele Caiu não, deve ter o caso de ficar, né Tá aí, ó Opa, Zé Opa Tem Thalia Tem Thalia do team Ah, tá tranquilo Ah, tá tranquilo Tem Naut Mano, foram quatro jogos de seis horas de Thalia, né E eu acho o Mid-Jama tão merdinha, véi Bem merda Mas a Laud nunca ligou pra isso, né Inclusive... Não, vou falar nada Ah, agora fala Agora fala Não, fala, fala Não, fala, fala Abertura com energia agora, Zé Fala, galera Do canal Esporte TVZ, né Beleza Vamos pra mais um jogo dos playoffs Fúria 2 Laude 1 Pois a linda Aurora Olha que beleza, hein Só pra ir pro Game 5, né Tutão Ele tá de pés Boa Puxa a Aurora só pro Game 5 Nice Mano, o pior que Nardo Robson lost Já era Ela é muito bom contra dois Carries sem dash O que é isso? Tá nerfado Acho que é o que é Não tem... A Aurora Cara, tudo ele é criado O pezinho, né O pezinho Não, é porque tipo O problema dela É range Então provavelmente Tu usa o pezinho Pra dar a get close Entendeu? Agora eu não sei O que ele vai fazer Ih, fala E o Wiz também tá Só de vai, né Mano Todos os jogos de vai? Não, teve um nock Não, foi um de nock Eu não tô gostando Da vai dele, não Também não Tipo, ele tava ganhando Mas Olha o Toots Rapaz Duvido que o Espoletim Sabe mais kill De esse boneco Ele já jogou só no kill E será que jogou Contra em treino? Eu jogo só no kill Todo dia Eu não faço ideia O que essa porra faz Eu sei que ele fica invisível Olha o Robins Olha o Robins Mano, o ZZK Vai morrer aqui, não? Quer dizer, o robô? Daqui a pouco? Ela consegue fugir Ela consegue entrar Pra fazer dano Então É ruim para o K2 na frente 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 Ainda mais que o Jungler esteja ganhando pra baixo Foi, né Ele vai ter que dar o K2 na frente O Jungler morreu nesse meta? Não, morreu não Não dá pra usar O que é isso? Travou É que os dois times Não estão a fim de usar mesmo O que é isso? Cara, se o Wiser correr top Não é dive 3, não? O time colocou O time colocou uma ward ali Para defender o top Na LCK A Aurora estava global, né Mas o Wiser? Hã? Hã? Eu falei Wiser? Ah, mano Eu tô loucão Olha de foda-se Tocão Tocão Não, calma aí O Wiser e o Wiser é parecido, mano O Wiser e o Wiser é parecido É, falta só o E e o R É Ele foi Nem dive, será? Robbs, 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 Robbs Calibrilec, Calibrilec, não Nossa Só morreu, viado Só foi Nossa, ele flechou ainda O ZZK lembrou que tem um wide ali Bom dive Achei que ia faltar dano ali, velho 4 e 20? Como assim? Essa partida começou aos 4 e 20 Ah, obrigado O team is back? É, agora é o jogo do team Teve tempo suficiente no mini na Pra pegar o abate Boa execução do Wiser e do ZZK Fushy Blood pra eles E tira uns dois teleportes Das rotas ali Do time da Loud Cara, que execução O ZZK puxando então Ivana Django, qual que é a situação agora nesse patch? Continua roubado esse boneco Meu Deus, parou mais do Croc Croc, Croc Meu Deus Morreu esse pai Disney Disney Não, não Mas esse flash Mas perde um feitiço importante Já foram dois teleportes E agora o segundo flash Queimado também da Loud É, a gente tá vendo já A decisão do Toots ali Que tá indo pra Road of Ages A partir dessas escolhas Que ele vem colocando É rua mesmo pra Aurora? Caraca, Redbet é muito limitado Só joga com essas coisas Pô, esse jogo não dá pra falar Do Redbet, mano Quando o Tico Jogaram quatro jogos E foi ainda tranquilo Depois de tudo isso Porque deu teleporte Na rota E diga o mais foi Porque o quinto jogo É cinco, tá? É importante É, hein Cara, esse cara não vai banir Um jogo, mano? Oi, eu não sei abrir É, ele vai pra rua Ele vai pra rua Eu não sei, mano Ninguém meio que Masterizou? É, uma build pra ela Tem gente que faz rua Tem gente que faz malevolência Tem gente que faz Máscara ruchado Ela doideira Hitbane, já vi também Mano, tinha gente até Fazendo AD nela Por causa da passiva Aham, craque Vamos aí A passiva dela é mó boa, velho Até o momento Tá natural A pressão que a Loud Tá tomando no top É isso, né? Tá conseguindo fazer Um ótimo início de jogo De novo A equipe da FURIA Tem sido assim ao longo Da série inteira Bom greve agora também Da Red Best O bote tá estranho Mas é isso Tá sendo uma grande repetição A FURIA joga muito bem Esse early game Nos três jogos Que tivemos até agora E se construindo agora Nesse quarto Início onde a FURIA Consegue manipular o jogo É, mas ali na Rota Inferior Tá mais difícil Pro nosso humano Aiu do que foi Os últimos jogos Realmente Root Meu Deus, Root ganhando a lane Essa lane é muito difícil Hoje Cara, a QMF é pedrada, né? É difícil, né? Jogar a dizer com o T-MF E ela faz BT de primeiro item É muito difícil Acertar a skill nela, né? Não dá pra acertar Ela fica no meio da wave Fica te dando o que? Entre os meus Em um dos confrontos Conseguiu pegar o primeiro respawn Mas até então A FURIA tá dando mais prioridade Lá pra cima É, sempre rola essa troca Ela tem muita MF, né? Cara, com dois, três itens É EZ Depois eu acho que com cinco, seis É EZ, né? Aham Epa, epa Uau Uau Último pra limpar o wave Último pra limpar o wave É medo, é medo Ele tá mostrando a dominância Sem um flash é R, né? Caixão e vela preta Praticamente pra ele aqui Pô, é Rel Vai, Aurora Um Renekton Então é difícil Ele tem que peitar Basicamente o engage dos caras E se posicionar muito bem Especialmente com o flash dele Pior que eu vi Tu jogando um jogo disso No meu time, Tocão De... Aurora Aurora? Aí o resto de Aurora Que tu jogou Foi contra o Minerva Jogando jungle Só que ele faz lendo É, aí não é parâmetro não A gente já viu essa movimentação Retornando então Até agora First Blood Somente um abate Acontecer no jogo Lá em cima Cara, basicamente O engage dela É muito roubado, tá? É isso É isso, eu tô obrigado Tem muita wave aí, guys 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 Tipo, pensa nela Com um boneco de engage Uma camílha Como eu encaro ela Mas o engage é melhor Ah, porque tem área, né? Ela dá stun Na ult? Hã? Ela dá slow Stun na ult? Não, ela te trava na ult Tá ligado Tá ligado Tá ligado Você é cadinho E tu não pode sair E sabe o que é o pior? Se tu tentar sair Tu bate na parede E toma o dano da ult de novo Então se tu se desesperar Tu se mata Espoletim Ele morre não, mano? Tem flash Ele morre, véi Fica na posição Um pouco mais complicada Assim como o Croc também Que o Croc Tem? O Jô morreu Isso também, esse pai Caramba Ai, ai, ai Ai, ai O outro Tá sem flash do Croc, hein Olha, olha Mano, olha a passiva dela A move speed que ela fica Pô, dá speed a passiva dela? Cara, a passiva dela Dá speed e cura Tipo assim, cada vez que tu troca Cada vez que tu troca a passiva Tu ganha um espirituzinho E aí cada espírito aumenta Tem um speed, tua cura É, teu speed e teu HP regen Calma aí, calma aí E dá dano, né Mas assim, não é absurdo Mas é relevante É isso Então ela é tipo Lilian, entendeu? Quanto mais ela luta Mais forte ela vai ficando Por isso que estão fazendo A build de Roa, no caso A cria fendas também Que legal, né Caralho, mano Olha o dano dessa porra, véi Se ele tivesse Tandelord Eu acho ela mais forte no top Que no mid, tá? É bom contra a low range, né? É Mas horrível contra a high range É, no top acho que é o que eu mais gostei de ver, mano Já apareceu em outro campeonato? A Aurora? Não, CBLOL, é o primeiro no 1415 Uau 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 A gente, hoje é referência hoje Times vão estudar essa série Times vão estudar Se quiserem estudar a Aurora Vão ver o Tudu jogando Uau O Root também não deu B O Root com 1.400 agora Mas é o Root que se favorece Então qual é o problema desse jogo? Se o Root e o Tim tiverem 100 flashes Eles ficam presos na ult da Camilla, entendeu? Só que de uma range absurda Robs 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 Cara, se o Zezé Caltaque ele não mata não? O Robs Ele conhece muito essa matchup Não tem como não, mano Jogou mil vezes, né? Doze anos jogando essa matchup, né, véi? O robô vai ter que dar B O robô ficou A gente tinha que cobrar o flash do Tim, né? É, mas tem 4k Difícil Os itens da Fúria saíram aqui Veio a Root agora, então, para o Tudu Então já começa a estacar Precisa de... O Zezé Caltaque, o Izzy e o Tudu Estão muito fortes, hein? E também saiu O item... Neste momento, a Fúria está em uma ótima posição Para conseguir alguma luta 30 segundos para o segundo set de Bastilarvas E 50 para o Dragão Com a Fúria mais forte Tem nos seus spikes Somente no bot Que realmente contra uma BF E um setor vampírico É difícil do Ezé Duel Se ele dá E, ele toma ult, né? Caralho Se ele dá E O ult ult, ele flecha ult Ele ganha, né? Sim, mas ult tem barra, né? Ah, é Vale a pena o flash, esse jogo? Perdeu o flash, pá Perdeu Ainda bem que o flashou antes Mano, vale para ele poder Jogar com o Zodia, tá ligado? Tipo assim, foda-se que a Seju tem Onde tem o Cleanse, né? Que é bom, o midgamer Ele consegue dar mais dano, tá ligado? A real, eu não sei, já Pô, que mano É de boa para ele sair Não, é de boa Eu não acho que vale não Esse pá, mano Eu acho que se é um alto nível Eu acho que vale Mas o Kroak tá lutando para trás Puto da ult, viado Tem que lembrar isso em conta, não? Na série Isso entra Isso entra Na adaptabilidade, não do play Conta uma história, não conta? Ô, mano, não acertou a ult, viado Em três games Mas tem um retorno da botlane Que o Jojo vai impedir do ult Ô, o ult, que é isso? O ult não tá nem aí Ele não liga não Ele não liga não Ele não liga não Ele não tá nem aí Se ficar assim na frente do Jojo Ele ia batendo Contra a oportunidade do mundo Ai, mudou? Por que o Robis mudou? Nó Achei ele se transformou, não? Sim, mas... Mas foi bom Os ZDK de sem ult agora? Acho que não deu tempo Essa metia ficou melhor pro Renato Agora que a bota tá mais cara, né? E já sabe E Fleet tá pior também É Hum, é play no Hobbs Eu acho difícil, tá? É tão ruim, né? Não é, não Que morreu Que isso? Cara, o PT pra pegar aqui Sequestraram o Hobbs É que top cai esse pá, né? Essa play foi muito boa Tem seis larvas Hum, verdade Pô, mano Jogar contra seis larvas É muito osso Qualquer erro Tu é destruído, velho É, os ZDK levam a torre, né, mano? O Ayuzi tá tomando também É Croc Tendei Flash, mas morre esse pai, hein? Morreu, morreu Ó, o Toots O Croc deu o que na parede, mano? Pera, você não tem como sair do Ud da Aurora com o Dash? Só com o Flash eu teletransporte Caralho, mano, o Renek tá big, guys Ah, então Blink ou Flash? 2K, 2K pro ZK 2K pro ZK Flash é Blink, né? Só Blink Eu achava que dava pra... Não, Dash não dá Por isso que é o Ud da Camille, entendeu? Só que é o Ud da Camille que dá pra sair Só que é muito mais fácil acertar e é em área Ah, aham, faz sentido Legal ver a confiança do Toots, né? Puxar um boneco desse, mano, no playoff, velho É que tá muito quebrado esse boneco É porque pouca gente faz isso, né, mano? Não, eu concordo, eu concordo Poucos jogadores fazem isso, mano Eu achei que ia ser mais difícil contra a Thalia, tá? Mas ele tá bem de farm, mano É muito ruim de farmar com esse boneco, velho É de verde Gostei dessa build dele, mano Acho que habilita muito ele a jogar também de Rho Ele deve vir de máscara agora Ele fica mais safe, né? Nunca tinha visto, não Ninguém sabe a build ainda, pra falar real Mas agora vem máscara É tipo Rho, a Leandre, ele joga com um AP Meio Bruiser Isso No caso ele joga, tipo, Dando Engage E Long Fight, entendeu? Igual Lilia Entendi, entendi Põe no ROT? ROT morre? Ele tem flash Headback ficou? Tá muito deep, não? Tá deep? Tá deep? Nossa, eu já flashou, mano Disney DCK leva top? Será? Não tem wave, eu acho Eles tão pingando lá, mas não tem nenhum ainda não Nossa, mas que playzinho sem vergonha, mano Muito, muito Tem que jogar com os carry, né, velho? É uma vai e uma help Eu acho que cai, velho Ah, não, robô Sai não Seis lavas Mas vai machucar Ele morre, morre não? Ele morre, eu acho que ele morre Não, morre não Morre pra caralho Agora ele tomou Ele tá de hell, ele tá sem flash, pô Morreu, morreu, morreu Ah, o robô tem flash Essa play foi muito ruim, pô Porra, DCK, que isso, mano Que isso? Beleza, a gente dá pro Rob Beleza 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 Não, vou te falar O mapa ficou ruim pra Loud ainda Ele pegou bastante gold, mas o mapa tá estranho Acho que esse drag é da Fúria Caralho, o bíblio do Roach, mano Ele já vai ter IE já, velho O Jojo é um suporte no meio do caminho O Tuti chega, mas ele não consegue encaixar muito o dano ainda O Tim tá com muito medo, não, mano Ele não sabe, né, o que o boneco faz Porra O ult do Tuti foi muito bom, tá Cara, eu tô achando que o Tim não sabe o que o boneco faz mesmo Acho que ele não tem tanta noção, né, do dano, do bagulho Ele deve saber o basicão, mãe, né Você não consegue entrar no ult da Aurora também, né Ele não joga só no Kiwi E são, tipo, pouco treino? Não tem nem o que fazer, né, mano Mas aí você é pago pra isso, né E bem pago Sim, exatamente Mas eu falo que não tem nem o que fazer Que, tipo, ele não consegue, né, jogar com isso Ele não treina contra Não joga contra É, seria uma pena se não tivesse um modo de, tipo, clicar assim E começar uma partida com pessoas que são do nível parecido teu, né, velho Já é deles, é ver onde é que eles vão usar Tá quase destruindo a T1 da rota do meio Lá embaixo aqui a T1 ainda tem bastante vida Mas a Fúria já tá até mirando em um torre de cima, né Torre de T2 pra fazer esse aprofundamento de mapa Tá sentindo esse cheirinho, chefe? Cheirinho de Game 5, tipo assim, tô sentindo o cheirinho de Game 5, cara Mas a Laud já tá atrás em Gold ainda Mas difícil, Altinho agora vai tentar controlar essa T2 Mas a Laud pega um stack de Drake Tem ainda contra aqui do redback Isso, que isso, que isso, que isso Opa, é Disney O Jojo parou, Jojo parou, Altinho Vai morrer no Jojo sem Flash também Medo, Deus do céu A Fúria tá ficando nervosa Caiu o mid com isso, né Cara, não sei, talvez ter dois bots Man, pra que fazer esse replay, já Tien 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 Eita Caraca, que bugado, mano Beleza, Croc Ah, perdou Vai ter, vai ter ESP Jogou muito Redback no Hulk E a guys aqui é Game 5, hein Ai, meu Deus É, eu acho que respondeu uma pergunta, mano O jogo não tá sensível Mais a Laud jogando mal do que a Fúria jogando bem Nossa Essas play do Jojo e do Whis tá horrível Nossa senhora, eu tô entrando Pô, eles tão fazendo as movimentações certinhas, mas tão tomando decisões bizarras Só de Triforce É, mas o ZZK já tava quase dois itens Mas não acho que René que tá carregando esse jogo aí, não? Não, não, não Muito difícil, a MF tá ali Quem era pra carregar era o EZ, né Mas vai faltar dano, eu acho A gente ainda não viu realmente o extremo potencial dela Pra ver se ela consegue resolver esse confronto Mas até então, o time da Fúria ainda precisa de ter esses pequenos skirmishes Com Vai, com Aurora, Renécton Chega dessa Vai aí também, viu, mano Não tá valendo a pena, não Mas a Vai já tá Pior que ele começou bem a sério jogando de Vai, mano E nas posições corretas, né O Root tá muito bem fechando o seu Gumbel do Infinito O Redbert, por incrível que pareça É importante você ter um item no suporte contra um item faltado Dois itens pro Grote E o ZZK leva a torre, hein Fechou Fechou agora Então, agora sim É raro ver o robô tomando tanta pressão assim, véi Quando ele tá olhando com os bonecos dele É mesmo Vai ser nessa alma aí, não, mano Nossa, a Laude tem três dragões Tem, tem Essa alma é legal pra eles, hein Tá ali a MF Tá doido Caralho E esses caras vão correr Quem tem menos pulo atualmente tinha o Croc Croc Com certeza o Croc, mano Cara, o Croc tá muito forte, viado Cara, eu já teria tirado o seu C-Jane dele, tá Há muito tempo, mano Aqui é aquele negócio de targetar o jogador mais fraco, mano Que a Laude não tá encontrando a visão agressiva Eles tão fazendo as jogadas Mas percebam que o problema de pulo é foda, né, mano? Não tem o que fazer Não tem Eles nunca tão conseguindo puxar e colocar Epa, epa, JuJu tá flank, JuJu tá flank, JuJu tá flank Flank do JuJu? Não sei, mano Pegaram o Root, hein O Root flechou Tá vivo Tá vivo Caramba, o Root flechou, tá vivo O Root dele foi ruim O Root dele foi ruim Foi, meu Ele queria ajudar, mano O Root, o Root aprontando O Root Nossa, o Root descarrega isso aqui, Toca? Você acha? Mano, eu não sei ainda esse boneco bem alzando Tipo assim, por exemplo, o Root sem flecha agora O Root deu O Root deu Complica, né? Uhum Eu acho que o Root é um pouco melhor se ele dá o bounce na Root e vai pro outro lado Mas Também não vai masterizar o boneco em uma semana, né? Não dá, não dá Nossa, verdade Se ele vai pro lado do Root, ele mata Eu não sei se ele toma as pedrinhas da Thalia Eu acho que não, porque ele fica invulnerável Alguém sabe, hein, chat? Se ele toma as pedrinhas da Thalia no bounce da Root? Ó Vou matar ele? Mata, né? Não, não Ele sai Ah, errou Ah Mata pra caralho Que isso Ah tá, não Num x não ganha Ai meu Deus DDP O Root tá sem flecha Esse Drake aí, né? Será que eles vão lutar? O Root se apresenta aqui na roota do meio Eles não querem deixar essa cabeça sair Mas é difícil evitar Vem esse dano Perderam o Herald O Givar? Cara, eu não acho que o Root deveria lutar sem flecha Eu vou falar a real pra vocês O Root tá longe O Root tá longe O realense, mano Qué menina O Root nem ganha O Root nunca o Gê ou 54 Não pode avançar demais E deixar MF se... O Root não uta O Jojô mesmo não? Não, mano É de Bartiruman o que que eu acho É muito frágil pra companhia da Comprida É Necton mesmo? Ele tenta ser pro cara mais difícil. Na moral, olha o root. Essa é a diferença dele, velho. Posicionamento bom, né? Ele não entra na range e ele espera a luta começar. Zicou? Zicou. Literalmente zicou. Literalmente zicou. Aqui não tinha o que fazer, velho. Literalmente zicou. O nosso Rob saiu vivo ainda. É, não tem o que fazer, mano. É idiota, não tem o que fazer, mano. Tipo, ele tá respeitando, mas tem o que fazer, cara. É porque, calma. O Toots e o Istra tem que flechar pra matar ele, velho. Também não é tipo, nossa, olha ele sendo pego. Sim. A sorte deles é que o Toots não pegou o shutdown, né? Eu falei, não tinha como lutar isso aqui. Tá aí por quê? Foda que não tem nem stopwatch pra comprar, né? Deu, mano. É, não tem nem o que fazer, mano. Tudo isso vai ser resolvido somente se o mapa estiver setado. Se é a Laude que tiver controle na visão. Ali o rio inteiro cego. E a Laude meio que querendo entrar, mas ao mesmo tempo não querendo se expor muito. Tá, a Fúria conseguiu tirar a alma. Também você vai ter que se expor e na hora que você... EZ tá forte agora. A sua backline vai ser pega por esse engage muito rápido do time da Fúria. Daqui a pouquinho vai voltar o flash do Root. E aí a Vai e a Aurora estarão sem flash. Talvez seja o momento da Laude tentar buscar alguma coisa mais agressiva. E vai ter flash do Jojo também, né? No mesmo tempo que volta o do Root ali, o do Jojo, que nesse momento tá rex flash, mas também pode ter esse impacto aí do time da Fúria pela Rel e também pelo Renekto. Então, só disso que a gente tá falando é muito... Ai, meu Deus. Ele tão nervoso, eu tô. Tá tenso. Cara, se o loot não tivesse tão forte, eu acho que eu estaria mais nervoso. Pra não deixar essas coisas acontecerem pra Fúria. Tu tá rezando porque tem um palpite aqui, então. É isso aí, volta. Tá. Tá. Só que você tem muita ameaça de dash. Você tem uma aproximação rápida da Fúria em todos os membros. Pode ter que ser ele forte, não podia ser o croc forte, né? Tem que ser o ult. Bom controle de mapa da Fúria aqui. O ult da Aurora, ele dá dano quando ela usa na área inteira, certo? Sim. Esse é o maior dano? É. É o dano normal. Não tem como errar, né? Se tu bater na parede, tu toma mais um dano. Ah, mas ninguém bate na parede. Ah, bate. No desespero, bate. É foda que você não sabe o que você faz quando você toma o ult. Se tu ficar andando na direção da parede, tu morre, então. Cara, eu sei que uma vez que tu bate na parede, tu tomou dano. Duas, eu não tenho certeza. O máximo que eu bati foi uma vez e eu me arrependi. Vai de novo tentar puxar mid. De novo tentar controlar um pouco de visão. É, mas o ult aqui agora já tem o flash de volta. Meu Deus do Tuts. O Tuts tá vindo, foi visto ali naquela sentinela. Um item, assim, ajudaria muito o ult, mas é uma zonas pra uma MF, então não... Não dá, não dá. Não tem tanta coisa. Não é um Akai, são Varos. Uma zonas ajudaria muito pelo seu Mavai, né? Mas, cara, buildar isso aqui numa MF seria muito esquisito. Bater na parede não dá dano. Eu tenho certeza, mano. Eu tenho certeza que eu tomei a ult, bati na parede e tomei dano de novo. Sendo bastante sincero aqui, é um jogo que a equipe da FURIA... Eu acho que dá dano. O que eu sei é que você volta pro centro, não? Não, tu é rebatido. Essa play é íntia, essa play é íntia. GZK sem flash. O Robs luta geral, não? Hum, o Robs tá de boa, hein, mano. Ué, porque o Robs jogou a pedra pra trás? Do root. Meu Deus, o root, o root. Sai o root. O root, o root novo. Ué. Ué, tu. Morreu. O Robs morreu. É, um por um. É, mas ele salvou a play, porque ia morrer todo mundo. Sim, ia morrer todo mundo. Se o Toots não se mata, morre todo mundo. Mas o root gastou todas as summoners e o Weez e o Toots vão ter flash. Isso foi bom pra FURIA. Ah, foi bom pra FURIA mesmo. Aparentemente, o Toots conseguiu sozinho. Porque agora, se eles forem pro battle, mano, eles podem só ir reto o battle, começar e o root tem que vir. E a gente volta agora com um abate pra cada lado. Só que, de novo, é um MF sem summoner spell contra muita coisa. Mano, a gente tem que pegar uma zona daí. Ah, foda-se. Sério mesmo. O GA se pá, não? Pegou o LW, mano. Ele tá full dano, né? O root já tá bem na matemática, velho, fazendo o lembrete. Ele tá ligado. Não dá mais dano por vida, né, Dominique? É. Esse bonequinho do mid é forte? É, ok. Tá com o maior in-rate no top e no mid. Eu achei ela no top mais forte, mano. Ela, ela. No mid falta a range. Tá. O top é la maceta demais, mano. Mano, se o Hobbs joga o que no renect stunado ali, o renect morreu. Mas mesmo assim, é muita explosão de dano em pouquíssimos segundos... É um jogo nervoso, velho. Tapa, caralho. Day Off, né? Cara, basicamente a fúria tem que esperar a zona. Day Off. Ele tá sem o flash do root, hein? A habilidade de aproximação do renecton... O Jojo tá chegando bem mal esse jogo. Bem mal. O Whis Flank, o Whis Flank. O Whis Flank e o Dutus tem TP, hein, mano? O root não pode dar cara a mídia assim, né? É mal gasto, na minha visão, justamente em cima desse robô... Dutus não tem zônias? Tem zônias, beleza. Cara, que a Laude vai guivar o dragão, velho. 100%. É, a gente tem que guivar, né? Não tem opção. Ah, pior que a Aurora deve combar bem com Jarvan, né, velho? Contra esses bonecos assim. Pode ser, pode ser. Combinha de ult, né? É, porque o cara só vai flechar, velho. Ele tem que flechar os dois, é foda. E o avante do flash, é. E aí, tu bota algo de flanco no top. Difícil dizer. O robô se posiciona um pouco meio aqui no flanco, na parte de baixo. E vai se consiga. Não está longe... Dbert... Rob está de Mega, Rob está de Mega. E aí, acho que a Laudyn está aqui, tá? O Rob está de Mega. É, não pode ser só o show com a Laude. Está bom não, o Hedbert tomando. Tem o amog, não? Não. Não. Perdera o Drake já, não? Mano, por que é que eles foram para esse Drake, velho? O que é a fia, mano? Esse cara não tem pegado visão topside nesse Dragon. Caralho! Eu desde o jogo 1 assisti nessa série. Tanta ult que eu já vi que eu nem sei mais, mano. Pra trás, pro lado. Aurora do FNB, Java do Duran, Gali e do Gravitaire. Caralho. Pior que o FNB tava jogando de Aurora top em solo kiwi. Pode ser uma arma, hein? Pode ser uma arma mesmo. E sim, continuam atrás em visão, continuam atrás em pressão. Aloud não consegue encontrar espaço no mapa. É que os times tiveram pouco tempo nesse patch, né, cara? Não dá nem pra cobrar muito. Nível 16, então ele já causa um dano bem mais relevante. Ficou atrás no começo do jogo, mas agora farmou, pegou um spike fortíssimo pro EZ. De três itens e ele sim consegue causar um dano muito mais fácil. Eles precisam pegar Deep Vision, mas não tem push bot, eles precisam aliviar o bot. E aí? 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 Verdade, velho. Nossa, mano. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que gigante essa série, hein, mano? A merda. Que gigante mesmo, mano. Tá mandando muito. Que isso, mano. Mano, vou acertar o palpite 3x1, FURIA, viado. Vai tomar no teu corpo, Solute. Vai te fuder. Uma coisinha ou outra, eu sei. Vai te fuder. Ué? Tô errado. Tô errado mesmo. Tu não falou que erraram na computação? Eu não lembro de ter dito isso, sinceramente. Assume. Assume. Se tu é ou não, assume. Eu não lembro de ter dito isso. Se tu é ou não, assume. Não lembro. Acho que eu tava mesmo. Não lembro disso aí, não. Se tu é ou não, assume agora. É, ó. Eu não lembro. Poderosa Loud na chave inferior. Calma, Zé. O jogo não acabou, não, velho. Foi, foi. Eu só copiei o que falaram. Impiva, mano. É PIX que falou. Root e GMF colocaram o mestre de zagueiro. Não adianta você parar um. Você tem que parar os cinco jogadores. E aí uma hora alguém vai passar e vai conseguir chegar na sua. Oh, sim. Oh, sim. Oh! Mano, que loucura, velho. Revolta também falou três a um, a suma. Cara, na verdade, o que rolou é que eles trocaram o meu palpite com o do Absol, tá ligado? Ah, é vocês. Entendi. Nossa, mano. Ô, sério, que rápido que tem, mano. Entendi. Tem bônus de barão ainda por um minuto. Pra tentar entrar nessa base, derrubar um AT3 e ficar ainda mais perto da próxima fase. De continuar lutando na chave superior. Robs. Ó. Decidindo. Não tem dano, não tem dano. Decidindo, Robs. Não tem dano, não tem dano. Epa. Ué. Epa. 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 Tem Hulk. Epa. Tem Hulk. Não brinca. Meu Deus, é a alma da Laude, mano. Que fúria, mano. A fúria gosta de entregar também. Vai tomar no cú, mano. É, nossa. Que vergonha, mano. O setup de barão deles é muito ruim, velho. Sério mesmo. Laude, Laude. Ai, essa alma fudeu, mano. É assim? Pegou a alma? Fudeu? Não, mas é que essa alma é muito boa pra eles, velho. Como é que acerta a skill na CBF aí? Não explica. E o Nair contra o René, então faz o quê? Ué. É tudo point click, pô. É verdade. Aurora, olha. Target, a skill? Não, salt. Inclusive, é bem difícil acertar o quê, velho. Protect the Root, mano. Será que é um milagre? 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 Se o Root fizer a merda, acabou, né? Não tem como. Ele não tem esse luxo, né? Ele não tem esse luxo. Ele não pode. De fazer bostos. Se ele toma um pick-off aí, acabou o jogo. Out dela é target no chão? Ah, out dela, mano. Considera target. Vamos falar a verdade. É melhor que target. Tu não precisa nem clicar no cara. É só clicar perto. GA, Root. Caralho! Mano, o Root pegou dois itens, velho. Tem GA e canhão. Ué? 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 GA? Ué? O que ele tá fazendo? Ué? Ele vendeu e comprou de novo. Mas tem. Caralho! Ele tem quatro itens. Tem! Tem! Meu Deus! Ele fez a técnica do Bob, velho. Aí o punindo. Aí o punindo. Pega a bota na... Na Ormog, hein? É. Tá com a carinha do jogo 5, mano. O Croc teve três caras de gol de atrás. Vem aí! Yes! Tá com carinha mesmo. Cara, tudo da FURIA agora se resume. Nós conseguimos matar o LUT. Sim. É isso. Como sempre. Como sempre. A Aurora escala bem? Não. Não. É. Ela é uma NICO, velho. Pensa nela como uma NICO. Fazendo. Ela tem que fazer big play, então, pra valer a pena. Obrigado. Se a NICO com o item pega quatro na UTI, faz muito. Mas é difícil. Entendi. A diferença que eu te da Aurora é um pouco mais fácil pra fazer isso. Oh, meu Deus! Cara, você tem um item que eu detesto. CROC do céu! Uau! Uau! Tem que sair agora e a gente tem três minutos. Cara, eu acho que se o Croc jogasse de target, ele errava a UTI hoje. Ele não ia conseguir clicar, mano. Se ele jogasse de vai e a UTI dele ia, tipo, na galinha, assim, em vez do cara. Mais uma vez, zero visão e tem que ir aos poucos dando a cara num time da FURIA. Quem passar daí toma 3x0 da PEN? Não ia ter range. Porra, acho que sim, mano. Cara, quem passar daí toma 3x0 pra Red, mano. Epa! Concordo. Calma aí! Cara, do sol, tu não se rendeu ainda, mano. Pô, eu não sei se a Red dá 3x0 nessa poderosa FURIA, mano. Puxar o Tupis. O jogo da Kabum era top 4. É. Eu falei isso, top 4. Falou! Eu falei que a luz era top 4. Ah, para, Nanza. Tá inventando, já. Falou que o CBLO fez mais 15 rodadas e ele terminava o top 4. Ué, a luz, é a luz hipotética, ué. É. É a luz hipotética. Hipoteticamente falando, né. Trataram o Nash. A MF tem tudo, pô. Que já foi. O jogo faz, mano. O Hobbs tá de merda. O Juju tá estranho, hein. Tá estranho. Root. Root. Caralho, o Toquente, o Toquente, o Toquente. O Toquente. O Toquente vai morrer, o Toquente vai morrer. Pode o game. É o game. O Toquente não morreu, o Toquente não morreu, o Hobbs. Tomaram o scale, véi. Tomaram o scale, véi. Tomaram o scale. É GG esse par? Não tem Wave, véi. Meu Deus, é de Disney. Ó. Aurora, Aurora. MT. É Baron. O Juju tem dois bot? É jogo cinco. Juju. É jogo cinco. Não é GG aqui, ó. Não é GG. Não é GG. Croc. Epa. Panam. Panam. Mas deixa eu no TioW não. Mano, é game, mano? Panam. Existe um mundo onde é game, mano. Panam. 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 É game, não é? Panam. Panam. Será, viado? Hum... Eu acho que não é, mano. Ah, vai reto aí, pô. Pela madrugada. Vai reto. Vai? Barão, não? Vem pro GG, viado. Que foda, mano. Claro que é GG, pô. Meu Deus, é game. Sacanagem. É game. Ué, tão trolando, não? Não, não. Caralho, mané. Meu Deus, é muito ruim. Caralho, viado. Como o Carole ganha essas posições de game, mano? Sei lá, mano. Sei lá. Olha o torcedor, olha o torcedor. Não tô ouvindo. Não tô ouvindo. Pô, independente de quem ganhar, mano. Jogão, mano. Copo reto. Pô, jogão, velho. Jogão, mano. Laude tá chumbada, mas, pô, tem que dar o crédito pra fúria que tá jogando muito, mano. Ninguém esperava essa super fúria, mano. Tá mesmo, tá mesmo. Copo reto, mano. Tão jogando muito, tá ligado? É, o jogo foi vencido naquela play do Miz lá. Do robô lutando a Aurora. Uhum. Caralho, velho. O Croc só de Seju ganhando da fúria, mano. Vai ter banho Seju, eu acho, game 5, hein, mano. A fúria vai escolher qual side, será, velho? Calma, eu acho que tá 100% de win rate head side, não? Tô louco. A fúria ganhou 2 head e a laude ganhou 2 head side. Tá aí, irmão. Vamos pro jogo 5. Inexplicável. Chaiep. 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 Vamos focar em quem tá fazendo o show, né? A série, né? Os dois times... Já tá na hora, né? É porque estão banhando o Lissi e Nida, né? Que era o que ele mais conseguiu fazer isso. Da nossa série MD5, que conseguiu aí vencer... Não larguei essa fúria, vai tomar no cu. Em sequência, tava 2x0 pra fúria, parecia que já ia acabar. E agora, Lava, eles despertaram o monstro. A benção mecânica que tá indo dos dois lados, né? Mas Adaloud tá falando alto demais, tá urrando, saindo da jaula. Porque o Root acordou. E aí, quando ele acorda, é difícil de parar, hein? Loud sem Root hoje, era nível Lousa? Nível Lousa? Pô, é foda. Pouquinho acima, vai. Pouquinho acima, não dizia coisa. Aí isso foi sacana também. Eu? É. Ué? Não, nível Lousa é foda, mano. É, não. Tá. Nível Jabuti. Hum. Estaria ali, né? Estaria ali. Estaria ali. Hum. Agora tu sustenta? Tipo da fúria sem vergonha, mano. Os caras tão ganhando e perdem. A gente viu que deu certo a maior parte do tempo. Sim, ele conseguia utilizar as ultis de maneira ofensiva, de maneira defensiva. Lembrando que quando a Aurora utiliza a ultimate ali, se tiver algum adversário por perto dele, não consegue atravessar essa ultimate durante um período de tempo. E é uma campeã que bate em vida máxima. Então, contra a Sejuani, contra a NAR, contra a Nautilus. Ainda com o auxílio da Liandre também, que ele itemizou. Tem que ser tanque pro ZZK? E é isso, pô. Ele tava jogando mó bem esse jogo. Não, eles perderam na Team Fight, cara. Pô, posso falar? Essa última luta, se o ZZK flanca, eles tem chance de ganhar, velho. O foda é que ele não podia dar espaço pro LUT jogar, mas ele tá vindo reto. Aí ele toma Hulk e morre. É, a Loud Special, né? A gente tem muito conforto desses dois jogadores com esses campeões e tem aparecido. E olha, na minha opinião, não tem muito por que mudar, né? Porque você tem mobilidade, você tem o conforto dos jogadores, como a gente falou nessas séries MD5. O cara não consegue punir a Loud mesmo, né, mano? A FURIA tá tentando, mas ainda assim poderia ter fechado mais cedo essa série. Bane Sejuani, Thalia e Pop, da First Pick, Malcai e o Croc e Quita. Nossa. Como é que é? Bugamente. Olha onde vai o pensamento do cara. O que ele falou? Bane Sejuani, Pop, Thalia e o Croc instantaneamente Quita. E da First Pick, Malcai? Ô, eu acho que sim, tá? Eu acho que sim. Tava com vantagem pelo menos até os 30 minutos. Se fosse Fearless, aí é... Fearless, a Loud estava... Nossa senhora. E aí é a execução que acaba contando. É isso, já que você falou do gráfico, então, de ouro quando a FURIA começa com a vantagem logo no início. Vamos dar uma olhada, então, nos números... Nossa, olha o dano do Ayuzzi, mano. Olha que interessante. Olha que interessante. Ele deu muito poke, mas foi muito normog do... Do Redbest? Não, do Croc. Do Croc, tá. Apenas daquele início que a gente sabe que é um pouco mais equilibrado e tal, mas aí a partir dos 5 minutos já, mais ou menos, a FURIA já consegue a vantagem e eles acabaram então sendo derrotados, tendo também a equipe que terminou com a vantagem de ouro. O dano do Robson foi alto também, né? Caralho bizarro, a FURIA perdeu com a vantagem de ouro, mano. Caralho, verdade. Acho que não dá pra entender, velho. Sinistro, tá? Zan. Root, ponto. É. Root, ponto! Quem que foi o MVP? Ué, Root, né? Esse poletim não existe? Acho que não, mano. É dois o MVP do Root, já? Esse poletim. Era pra ser 3, né? O jogo de Kai'Sa lá, ele merecia MVP. É. É o melhor jogador do servidor. Vamos rever essa vitória da Laud, essa vitória gigante que eles conseguiram. Caralho, como que a Laud ganha essa porra, velho? Ah, aí, ó. Aí, quando a Laud ganhou, ó. Tá passando a tela aí, ó. É, o Yves e Jojo trolando muito. Por que fizeram isso, mano? Por que fizeram isso, mano? Cara, mas a parada é que eles tão ganhando a série, tipo, é normal ter uma displicência, não? Inconscientemente, tipo, eles ficam mais... E daqui, mano, tava muito bom. Eles tavam um tempo na frente, Aurora voltando, desenhando o Miz. Se o Jojo e o Wiz não faz nada esse jogo, eles ganham, mano. Eles não dão o engage pra puxar. Jojo e o Wiz entregaram. Ficou esquisito. Tão chocando, será, velho? Claro. Pode ser. Ai, meu Deus. Pô, pra lá o de virar esses dois jogos assim, mano, é muita XP, mano. É coisa de time campeão, mano. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Não tô. Não, calma. Tenta entender. Tenta entender. Pô, é time que ganha na raça, mano. É time que ganha na raça, mano. Raça não ganha campeonato não, irmão. Não ganha, não. Já ganharam quatro. Já ganharam quatro. Alguns foram, sim. Alguns foram, sim. Pô, o último. O último foi 3x2, afinal, pô. Foi pegado, mano. Jogado. Chisque dele. Pô, Tristan e Brown. Tristan e Brown. Chisque dele do Cub. Pô, jogão, mano. Eu não sabia que o Root se chamava raça agora. É, tudo sobre o Root. Claro. Na moral, o Allard tem contratado só, mano. Nem o time acredita nisso que ele tá falando. Não? Certo. Tipo, os jogadores têm consciência que se eles forem pra final, agora eles perdem. Não, mas calma. Vocês estão chapando. Calma. A final tem muito tempo. Tem mais de mês pra final. Calma, mano. O Proof começou agora. É ganhar uma série. É virar e falar. Pô, tamo errando nisso. Tamo bom nisso. Aí joga outra série. Aí perde pro Mapey. Beleza. Mas aprende coisa. Ué, é verdade, mano. Ele só chega já no final da luta. É verdade. Tá estranho, eu concordo. Tá muito abaixo. Mas não sei se é o fim. A Fura tá jogando muito bem, mano. Tem que ser dito, tá ligado? O IU e o Toots estão jogando num nível que ninguém esperava, mano. Ninguém esperava, pô. Mas, mano... Mecanicamente. Mecanicamente. Olha esse engage do Jojo, mano. Não sei se... Cara, o grande... Mano, o grande ponto dessa série é que os dois carry da Fura tão jogando num nível mecanicamente muito alto, mano. Sério mesmo, mano. Tá muito alto, mano. Mas a Aurora não conseguiu espaço pra utilizar sua ultimate pra trabalhar... Se a Laude ganhar agora, tu vai sustentar aqui, tu apostou na Fúria? Como diz o Takeshão, Laude Ruth. Ponto. Laude Ruth. Eu palpitei... Na Fura. Calpei na Fura. Calpei. 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 Ele tem pra onde correr em todos os lados, mano. Tem. Tem. Tem o que fazer, velho. Vai travar e vai ser bem complicado. Vai travar e vai ser bem complicado.